Quando chega a noite bate aquele desespero Vamos pela cama agarrando o travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança que encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de cuidar, amo você Tenho uma palavra só que lhe irá dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando o seu olhar E dar o fim dessa saudade que está Queimando, queimando, queimando E a rede aqui é no beat É o melhor que tá tendo, hein Tá barulhando as comunidades, cachorro E aí